Até bem pouco tempo atrás, quando estava em vigor o Bar Sem Jude, era possível você pedir a penhora de bens de matriz e filial, ou seja, de uma empresa quando ela tem matriz e filial, informando para o juiz apenas os oito primeiros números do CNPJ. O juiz jogava lá no Bar Sem Jude esses números e aí o próprio sistema procurava entre o CNPJ da matriz e da filial. Acontece que com o novo Cisbajude isso não é mais possível. O Cisbajude só admite quando você informa o CNPJ completo e não apenas os primeiros números. E aí, como resolver esse tipo de situação? Olha, existe um site do governo federal chamado Redicim, então é redicim.gov.br, onde você consegue, digitando o CNPJ da empresa, descobrir se ela tem filiais. Então imagina, você tem o CNPJ da empresa, devedora na sua execução, entra lá na rede SIM, digita esse CNPJ e descobre que ela tem cinco filiais. O que você vai fazer na sua execução? Você já vai pedir para o juiz realizar a pesquisa no Cisbajude, no CNPJ da matriz, mas também das cinco filiais e vai informar cada um dos números. Fazendo assim, você vai aumentar muito mais a chance de encontrar dinheiro. Por quê? Porque tem empresa que simplesmente para de movimentar a conta da matriz, movimenta na de filial, ou então movimenta tudo na conta de uma filial só e fica muito mais difícil de você descobrir. Mas com essa dica prática, você vai superar todas as dificuldades e vai dar muito mais resultado para os seus clientes. É isso aí, agarra essa dica e coloca ela em prática. Um abraço. Tchau, tchau.